Os geradores de energia elétrica convencionais são máquinas sincronas. Estas máquinas podem apresentar falhas. Assim, elas são monitoradas com rigor e possuem planos de manutenção. Nas ações de manutenção preditiva, busca-se identificar defeitos ainda não comprometedores ou presentes no gerador em sua fase inicial. Neste projeto de pesquisa, a equipe desenvolveu equipamentos e método para detectar falhas incipientes em geradores elétricos, tais como curtos circuitos nos enrolamentos de campo e armadura, excentricidades, problemas no núcleo do estator, vibração. A pesquisa desenvolvida proporciona que defeitos nos geradores elétricos em seu estado inicial possam ser detectados por meio de distúrbios no campo magnético, medido na parte externa da máquina, através de um método totalmente não invasivo. O monitoramento de máquinas elétricas, sobretudo geradores de grande porte, auxiliam de forma muito precisa o descobrimento de falhas, que a gente chama de falhas elétricas, bem no seu início, evitando que essas falhas acabem se tornando de grande severidade que pode levar inclusive a destruição desse ativo. Quando nós fazemos essa tarefa com o que a gente chama de grande sucesso, dizemos que a confiabilidade do sistema elétrico é ampliada trazendo um retorno muito positivo para a sociedade de uma região, de um estado, até mesmo de um país. O equipamento desenvolvido no projeto funciona da seguinte maneira. Há campo magnético naturalmente emitido pela máquina em seu ambiente externo. Um defeito causa anomalias no campo. O equipamento mede formas de onda da derivada temporal do campo magnético por meio de sensores os sinais, posicionados no exterior do gerador. Estes sinais medidos possuem amplitudes relativamente baixas, necessitando amplificação e filtragem. Após o tratamento por meio de circuitos eletrônicos analógicos, tais sinais são convertidos em sinais digitais, de onde se decompõem em espectros de frequência. Por meio de um software de análise que monitora as alterações nos espectros e a evolução das amplitudes das componentes de frequência, os defeitos são detectados. Devido às imprecisões geométricas e elétricas em máquinas reais, vários problemas estão presentes simultaneamente, em maior ou menor escala. Assim, empregou-se o método de elementos finitos para fornecer informações relativas a cada um dos defeitos isoladamente. Com este método, a geometria da estrutura é particionada em elementos menores. As equações relativas aos fenômenos físicos são então aplicadas elemento por elemento e a solução global do problema é obtida da junção destas contribuições elementares. Com as ferramentas desenvolvidas para este estudo, a máquina é então avaliada em duas etapas, sem defeito algum e acrescentando um a um diferentes defeitos, de modo a analisar suas influências no comportamento do campo magnético externo. Em posse destas informações, extrai-se dos sinais medidos em máquinas reais aqueles específicos a cada um dos defeitos nos geradores estudados. Esse equipamento foi desenvolvido e depois foi validado em uma bancada composta de dois geradores, um gerador de polos livres e um gerador de polos salientes, nos quais é possível propositalmente inserir defeitos. Nas máquinas elétricas, tanto nos campos medidos no entreferro quanto externamente, o espectro de frequência é composto pelas fundamentais mecânica e elétrica e suas harmônicas. A elétrica é relacionada com a frequência mecânica através do número de polos. Cada máquina então tem uma assinatura magnética própria. Quando há um defeito, mesmo em seu início, certas componentes de frequência elétricas e ou mecânicas têm suas amplitudes alteradas, ou elas passam a existir. A avaliação do estado operacional é realizada pelo monitoramento destas componentes. Depois da fase de laboratório, equipamentos foram instalados em usinas de geração de energia elétrica. Um equipamento está em fase de instalação em uma unidade geradora do complexo termoelétrico Jorge Lacerda e outro foi instalado em uma unidade geradora da usina hidrelétrica Itá. Embora nossas unidades geradoras sejam vigorosamente supervisionadas, este equipamento instalado na usina hidrelétrica de Itá é inovador na proposta do monitoramento pelo campo magnético externo. Este projeto fomentou trabalhos de graduação e de pós-graduação e proporcionou equipamentos para laboratórios da Universidade. Como resultado do projeto, implementou-se uma primeira versão de equipamentos de detecção de defeitos em geradores elétricos, instalando-os em usinas de energia elétrica. O equipamento desenvolvido em nosso projeto é apto para detectar defeitos em geradores através do monitoramento de alterações no campo magnético externo. O benefício do equipamento é empregar o método não intrusivo à máquina. O projeto de pesquisa apresenta-se como uma técnica promissora para integrar os sistemas de monitoramento atuais de geradores de energia elétrica. Foi viabilizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Tractebel Energia SA e pela Itá Energética SA. O projeto de pesquisa apresenta-se como uma técnica permanente. O projeto de pesquisa apresenta-se com muitaetta. Obrigado.